Neste vídeo você vai ver como fazer a entrada e saída de valores inteiros em Java. Vamos lá! Primeiro vamos criar um projeto novo, FileNewJavaProject, chamado EntradaEsaída2. Vamos criar uma classe Programa, com o método Name, e vamos ver o seguinte, vamos retomar o comando da última aula, system.alt.println. Você podia passar para ele uma mensagem, e ele escrevia essa mensagem na tela. Você também pode passar para o println um número, por exemplo, 12, e ele também vai escrever esse número 12 na tela. Você pode, inclusive, fazer uma operação aqui dentro, 12 mais 1, por exemplo. Ele vai fazer a conta e vai imprimir o resultado. Então, o println já funciona diretamente para números inteiros também. Vamos ver agora se o JoptionPaneShowInputDialog também é assim. Então, int i igual JoptionPaneShowInputDialog, digite um número. Não, ele não funciona diretamente com o println. Se você apontar o mouse aqui, para onde está sublinhado em vermelho, você vai ver qual que é o erro. Não consigo converter de string para int. Não existe uma conversão automática de string para int em Java, mas existe uma conversão manual, que é o que a gente vai ver agora. A conversão manual é possível com o método integer.parseInt. Ele justamente converte um string para um valor inteiro. Como que ele funciona? Veja um exemplo aqui. Coloquei nessa string S um texto contendo o número 70. Mas é um texto com o número 70, não é o número 70. Para eu converter esse texto num número de verdade, eu preciso usar integer.parseInt e passar para ele essa string e ele vai me converter para um número. Então, na verdade, aqui o que eu estou tentando fazer é como se eu estivesse tentando fazer isso. Como se eu estivesse tentando atribuir uma string para um número. Mas isso não é possível. Uma coisa é string, outra coisa é número. Então, o que eu tenho que fazer? Eu posso ler esse número numa string e depois eu converto esse número para um inteiro. Então, int i igual integer.parseInt com i maiúsculo passando S. O que vai acontecer? Vamos imprimir o valor disso. Ele vai me pedir um número. Vou escrever 15, por exemplo. Ele leu esse número como string por aqui. Converteu esse número para inteiro aqui. Imprimiu esse número como inteiro aqui. Se eu quiser escrever mais um, o que ele vai fazer? Vai fazer a conta. Então, 15 mais um, 16. É isso. Então, o que ele vai fazer? 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 Obrigado.